Comerciantes do centro de Aracaju pediram socorro à comunidade na cena e nós, claro, fomos até o local para mostrar o problema. Dessa vez, minha gente, uma fossa estourada nas imediações do mercado central de Aracaju tem tirado o sono de muita gente. Vocês já acompanham aqui as imagens e não para por aí. Da fossa estourada, um buraco em uma calçada tem, olha, tirado a paz das pessoas, tem dado o que falar. Um risco para pedestres. A nossa reportagem, um morador afirmou que um carro já caiu no buraco. O repórter Douglas Magalhães foi até o local conferir de perto esse problemão. É no centro de Aracaju, comunidade na cena. Olá, Mariana, amigos do Cidade Alerta. Nós somos aqui na região dos mercados. Diz que tem uma armadilha aqui e a gente veio ver que armadilha é essa, aonde está essa armadilha e para quem foi feita essa armadilha. Está vendo ali, olha, garagem. Olha, garagem. Proibido estacionar, mas aqui já tem um carro estacionado. Mas aí pode, sabe por quê? Porque a armadilha está aqui, na entrada do buraco, olha, na entrada da garagem, um buraco bem grande. Algumas pessoas já caíram aqui neste buraco, né? Olha como é que é. Quantas pessoas já caíram aqui? Três pessoas já caíram aqui. Três pessoas já caíram. Então é uma coisa injusta isso aí. Eu quero que... Exuve, né? Exuve. Bota a máscara, bota a máscara. Toma providência, seu exuve. Porque aqui está uma coisa esquisita. Alemão. José Francisco é feliz alemão, está falando. O senhor trabalha aqui? Trabalha aqui. O senhor vê tudo por aqui? Aqui eu conheço tudo. Sabe de tudo? Conheço tudo. Conhece tudo. Quer dizer que o buraco está... O buraco está horrível. E para entrar aqui na garagem com esse buraco? Vai cair o carro, vai prender o carro. Olha o caminhão Neto, vai cair o pneu aí, ó. Como é que é, amigo? Caiu o carro dentro, eu fui entrar dentro da garagem, caiu o carro. Você é comerciante aqui? É, eu sou o dono do estabelecimento. E sem vergonha, já liguei cinco vezes para a Imurbe. E ele disse que vem consertar e não vem. Aí ele disse, vou chamar a TV Atalaia. Aí ele disse, pode chamar. Até agora nada. Tá bom, como é o nome do senhor completo? José Carlos Prato de Jesus. Obrigado, José Carlos, é comerciante aqui. Tá aí a situação. Olha, aqui na entrada da garagem, como é que pode? Este buraco... Aqui tinha uma tampa, né? Não, aí só botaram só o concreto mesmo por cima. Nem ferro botado, tá vendo? No tempo que consertaram. Porque a fossa mesmo é ali, aí. Aí ela vem dali, despeja aqui para ir para a rua. Que coisa. Mostra aqui, Augusto Baiano. Mostra aqui, Augusto Baiano. Aqui do outro lado. Olha só. Esta água fica represada aqui, porque são várias tampas aqui, olha. Aqui é esgoto. O esgoto fica minando aqui. É água o dia todo. Outro problema para ser resolvido. Tá aí, portanto. A bronca é essa aqui na região dos mercados. E se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe, Mariana. Muito obrigada, viu, Douglas. A gente está vendo a revolta da população. Aí no final da reportagem, a gente percebe o trabalhador ali atrás, revoltado, falando, querendo ter vez, querendo ter voz. E é isso que faz o jornalismo popular. É esse o nosso trabalho. O nosso trabalho aqui é dar protagonismo a quem muitas vezes é esquecido. Só lembram da população mais pobre no período de eleição. Aí depois todo mundo esquece. Aí é buraco. Aí é todo esse inferno que vocês estão vendo. Em nota, a empresa municipal de obras e urbanização informou que já tem conhecimento dessas demandas e está na programação da empresa executar esses serviços. Neste final de semana, boa notícia, viu? A fossa estourada se deve à ligação irregular de esgoto na rede de drenagem pluvial. Olha, eu quero pedir ao pessoal aí do centro de Aracaju, comerciantes, moradores, todo o pessoal que entrou em contato com a gente, que retorne, manda foto se o problema for resolvido. Porque aqui a gente está tendo o compromisso de mostrar para vocês todos o problema. E vamos também mostrar a solução. E eu já quero saber de você. Qual o problema da sua comunidade? Conta para mim. É insegurança? Falta de iluminação? É bueiro? É buraco? Conta para mim. Relata o seu problema. Manda o seu endereço. Se tiver foto também, manda foto para a gente. Os nossos repórteres vão até você. E eu aqui no estúdio também vou cobrar aos órgãos competentes. Combinado? Anota aí o nosso WhatsApp. É o 996520105. 996520105. E aí E aí